Oi, bom dia, tudo bem? Queria saber se agora são horas de acordar. Gente, eu amo jogar um date, mas não dá pra falar ao mesmo tempo, né, queridinha? Peraí. Eu tava dizendo que eu amo escovar o dente, mas isso não deixa o meu dente mais branco. Até porque eu tomo muito café e como muita saída, então, queridinha... Então não dá, não dá pra ter um sorriso perfeito só escovando o dente, né, gatinho? Né, gatinho bonitinho? Gente, eu queria compartilhar pra vocês que eu, do nada, sujo uma vontade de fazer uma festa de 2 milhões assim que bater 2 milhões no meu canal. Só que pra essa festinha acontecer... Como eu estava dizendo, só que pra essa festinha acontecer... Festinha, quero dançar, quero comer, blá, blá, blá... Precisa bater 2 milhões no meu canal. E só precisa bater 2 milhões, entendeu? É só isso, gente. Apenas isso. Só 2 milhões. E pra bater 2 milhões, você aí precisa se inscrever no meu canal se você ainda não se inscreveu. Gente, é simples. Só isso. É só se inscrever no canal. Mas se você não quiser se inscrever, eu vou ter que ficar criando várias contas fakes e... Daí vai dar um pouquinho de trabalho, né, ficar criando conta fake pra me inscrever. Mas eu queria muito fazer uma festa, então, por favor, se inscreveu no meu canal. Gente, sabe uma coisa que eu tô de saco cheio? Só que, ó, se moldem lixo, internet de cocô de bosta. Eu não aguento mais ficar 3 dias pra postar Snapchat. Nossa, saudade dos Estados Unidos, saudade. Saudade do meu tipo de internet ilimitada, que é muito melhor. Bebê, você é tão bonzinho. Você é muito bonzinho, né, bebê? Ai, ai, amanhã tem festinha. Eu não vou. Eu vou. Gente, olha o rolê. Essa internet. Vê se eu posso com isso. Queria fazer minhas coisas, mas não dá sem internet. Eu tô tentando fazer, mas só com papel não dá. Vamos colaborar. Gente, eu odeio o telefone da minha casa. Não sei por que a gente tá em telefone, entendeu? Porque quem quer falar comigo, liga no meu celular e não liga no telefone da minha casa. Escuta essa merda tocando. Vou atender? Não vou. Gente, o telefone da minha casa não serve pra nada. Ninguém faz ligação dele. A única coisa que ele serve é pras pessoas ficarem ligando, enchendo o saco, entendeu? Daí, toda vez que eu atendo o telefone, é tipo... Ai, posso falar com o Robson? E falo, queridinha, não tem nenhum Robson aqui. Ai, tá bom. Obrigada. É sempre uma pessoa aleatória que diz com o número errado. Entendeu? Tô quase botando fogo no moldem e no telefone. Pode ser já... Opa. Olha então aqui ainda. Bom, pensei em correr, mas tinha comido dois pães com mortadela. Ai tava cheia e não fui correr. Tem uma ala pra desfazer e desfazer. Depois que eu desfazer a mala, eu tenho que fazer. Novamente. Eba. E acordar cedo amanhã. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Provavelmente eu vou tirar um cochilo. Depois eu acordo e... Meu fechamento é você. Meu, olha a minha cara. Eu não preciso mais beber. E nem fumar maconha. Que essa presença me deu onda. Projeta. Várias coisas pra fazer. Tô vendo. Não posso descansar no final da tarde? Eu tenho que ser uma escrava. Tô acordando desde as cinco e meia. Obrigado.